Ser vivo assim teatino Celestes pirilampos Tem o caminho riscado Se fui nascido no campo Campeiro sou seu criado Trago enfrenado nas voltas Dois cometas Vagalumeiam na roda Giram o sol nessas rosetas São os ruzeiros de escolta Dos centauros do planeta São os ruzeiros de escolta Dos centauros do planeta Nesta flor inquieta e linda Margarida, verde e tamis Rumam os giros da vida Giram os rumos dos homens Rumam os giros da vida Giram os rumos dos homens Rumam os giros da vida Giram os rumos dos homens Eu não cambei o derrumo, me firmo nas pontezuelas E de a cavalo me aprumo, guiado pelas estrelas Se meu caminho é nos bastos, ninguém rebenta essa ilhapa Pois na ciranda dos astros, está arriscado o meu mapa Por isso é que me aguento, de pelo em qualquer tufã Pois trago a rosa dos ventos, prendida junto ao garrão Acesa de firmamento, pulsada de coração Acesa de firmamento, pulsada de coração Nesta flor, inquieta e linda, margarina Meditamos Rumamos os giros da vida Giramos rumos dos homens Rumamos os giros da vida Giramos rumos dos homens Rumamos os giros da vida Giramos rumos dos homens Lá, 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 lá Apesa de firma, mãos todos dados Amém. 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 Levanto com o sol, a noite o dia se encontra no café com o leite que eu faço. Nos rumos da manhã fria Vou pra lavoura passo a passo Tenho dois bois, o paciência e o alegria Entre a plantação e a colheita Há o sol das estações As ruas do mês E a luta de cada dia Escuto no rádio de pilha As dores do meu país Tudo que se planta não paga Os juros de uma dívida que eu juro não fiz Escuto no rádio de pilha As dores do meu país Tudo que se planta não paga Os juros de uma dívida que eu juro não fiz Planto pra minha gente A mesa farta e feliz Se a colheita é um milagre Que o milagre se reparta Quem fez a dívida pague Sem decalos e sementes Conheço o grão e a raiz Senhores da economia Senhores da economia Não pagarei os penhos Não permitirei a sangria Por dívidas que eu nunca fiz Senhores da economia Não pagarei os penhos Não permitirei a sangria Por dívidas que eu nunca fiz O que pagarei os dívidas É mas um milagre E Amém. Amém. Companheiros, vou aguda, do mãos ao arado, e me alimento dos frutos que nascem do chão. Companheiros, se tenho protestos, não esmoreço, digo logo o que quero no palco, na praça, para ser verdadeiro. Mas ano, se amo, não me retiro os suspiros, abro os meus braços, apago, morro e proclamo, a beleza de quem amo. Eu bebo água nas mãos, como os frutos que planto, digo o que penso, digo o que penso, e a quem amo amo tanto. Eu bebo água nas mãos, como os frutos que planto, digo o que penso, digo o que penso, e a quem amo amo tanto. Companheiros, se tenho protestos, não esmoreço, não esmoreço, não esmoreço, não esmoreço, não esmoreço. Digo logo o que quero no palco, na praça, para ser verdadeiro. Mas ano, se amo, não me retiro os suspiros, abro os meus braços, apago, morro e proclamo, a beleza de quem amo. Eu bebo água nas mãos, como os frutos que planto, digo o que penso, digo o que penso, e a quem amo amo tanto. Eu bebo água nas mãos, como os frutos que planto, digo o que penso, digo o que penso, e a quem amo amo tanto. Não vem de Espanha essa mulher estranha. Não vem de Espanha Não vem de Holanda essa mulher que anda Distinta e bela nos salões da guerra Voraz na cama, veloz na cela Não vem de Gales nem de Inglaterra Essa mulher, essa mulher, essa mulher Anitta Essa guerreira estrela, infinita Não vem de Itália, nem vem de França Cabelos lisos, sem novos de trança Morena crua, clarão de luna Mulher juliana Mulher juliana vem de Laguna Amando a noite, tecendo o dia Vios e fuzis em cada mão Feliz fiandeira da rebeldia Só prisioneira de sua paixão Essa mulher, essa mulher Anitta Essa guerreira estrela, infinita Doar Amar no ventre, amor no pão peito, trinta esperanças, tantas fronteiras, suor e sangue, destino feito, gerou seus filhos, pariu bandeiras, essa mulher, essa mulher, Anitta, essa guerreira estrela, enfim essa mulher, essa mulher, Anitta, essa guerreira estrela, essa guerreira estrela, essa guerreira Anitta, 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 Anitta Anitta Cada semente poema a plantar-se no cimento é moeda remetida ao poço do esquecimento Quando concentra em seu germe, a vocação do abismo, conjuga as fimbrias da inércia, aos verbos Do imobilismo Mas quando é fértil semente, expande o próprio universo e revela o infinito Entre os espelhos do verso, e quase em passe de mágica, surge a imagem mais súbita, que Que nos revela em seu íntimo, o grau maior da metáfora É o poema um ser vivo, de corpo ágil e esquivo Sobre a folha como um ser vivo, é impossível prendê-lo A ele cabe o milagre, de transcender o seu posto Só assim não se restringe ao tempo de ser composto É o poema um ser vivo, de corpo ágil e esquivo A ele cabe o milagre, de transcender o seu posto Sobre a folha como um ser vivo, é impossível prendê-lo A ele cabe o milagre, de transcender o seu posto Só assim não se restringe ao tempo de ser composto A ele cabe o milagre, de transcender o seu posto Só assim não se restringe ao tempo de ser composto A ele cabe o milagre, de transcender o seu posto A ele cabe o seu posto Logo de noite vou num baile nas cabritas Que eu sou chiveiro e tô com pila na guaiaca Pra ver se aparto uma pinguancha bem bonita Pois me palpita que hoje eu caio na fusarga Logo de noite vou num baile nas cabritas Que eu sou chiveiro e tô com pila na guaiaca Pra ver se aparto uma pinguancha bem bonita Pois me palpita que hoje eu caio na fusarga só Redomão porém depois de uma decanha Eu me acolhero com a xinocca mais crinula Eu tenho um jeito de cutuco na picanha Pra retorçar essas perpintas que arrancou Da liga esteiro não te encolhe nesse fome Que depois que eu me emborracho eu quero achego E se me cincho não tem mais quem me descolhe Até que eu fialho moreliana pros pelego E se me cincho não tem mais quem me descolhe Até que eu fialho moreliana pros pelego Desde curique eu sou louco por buchincho Pouco me importa se no xixo der peleia Porque a vida não é nada sem cambicho E quando eu bebo não existe china feia Por isso logo vou encaixar o meu bigode Pó de arroz e uma ventana bem tisnada Pois sou chiveiro e afinal quem pode pode E nas cabrita tá assim de desgarrada Da liga esteiro não te encolhe nesse fome Porque depois que eu me emborracho eu quero achego E se me cincho não tem mais quem me descolhe Até que eu fialho moreliana pros pelego E se me cincho não tem mais quem me descolhe Até que eu fialho moreliana pros pelego E quando então O chinareiro ergueu o pão Dessa fusarca que bandeia a madrugada Eu gasto o tacto da bota no mano a mano E me entreveram no trato de palatado Assim que eu vi por um fio nesse buchinho Pouco se importa com a tal patrulha mista Porque afinal eu sou chiveiro e não me micho E vou cantar hoje de gado nas cabrita Da liga esteiro não te encolhe nesse fome E depois que eu me emborracho eu quero achego E se me cincho não tem mais quem me descolhe Até que eu fialho moreliana pros pelego E se me cincho não tem mais quem me descolhe Até que eu fialho moreliana Pra os pelego Me vim de embora Dei meu campo pra cidade Meio por necessidade Pra desenroscar um nó Não sei se volto Da cidade pro meu campo Que hoje deve no meu canto Legalito, caro e jor Me vim de embora Dei meu campo pra cidade Meio por necessidade Pra desenroscar um nó Não sei se volto Não sei se volto Da cidade pro meu campo Que hoje deve no meu canto De galito, caro e jor Não sei se volto Pra contar as diferenças Depois de tomar as pensadas Girou a minha avó Não sei se volto Que aprendi por esses lados Que quanto mais arrodeado Mais um homem se vê só O bom de antes Mudou agora Na cidade as horas São contadas por mil réis A dor de agrada Vale mais do que o vivente Neste credo diferente Com milhares de fiéis Milhares de mil réis Me vim de embora Dei meu campo pra cidade Meio por necessidade Pra desenroscar um nó Não sei se volto Da cidade pro meu campo E hoje deve no meu canto De galito, caro e jor No mundo velho Desse caderno de contas Até eu troquei de ponta Vindo a cheguei no céu O canto limpo Que eu trazia de cabeça Deus queira sempre aconteça Porque o pão pra eu comer Não sei se volto Pra dizer Pro tempo morto Que eu garrei Caminho torto E hoje é tarde Pra voltar Mas comparando Sou mesmo que um passarinho Que por ter deixado o ninho Fez o seu mundo no ar É tarde É tarde pra voltar Me vim de embora De meu campo Pra cidade Meio por necessidade Pra desenroscar um nó Não sei se volto Da cidade Pro meu campo Que hoje deve no meu canto De galito, caro e jor Me vim de embora De meu campo Pra cidade Meio por necessidade Pra desenroscar um nó Não sei se volto Não sei se volto Da cidade Pro meu campo Que hoje deve no meu canto De galito, caro e jor Me vim, 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 me vim de embora Hoje este canto que trago É pra uma terra que é minha Que embora pequenininha É a lua cheia do par Ah, mas que saudade tão louca Da querência das três bocas No meu velho jiquiqual E de um bolicho de tábua Cambicho lá da minha zona Onde eu floreava a cordiona A troco de guaraná Ah, meus domingos de carreira Quando eu flor de calaveira Gritando de toda voz Me jogava por inteiro No pingo do melhor pelo Por papel de caramelo Que era um dinheiro pra nós Ah, quanta saudade da Nita Uma prendinha bonita Mais linda Do que um jasmin Quando me via por perto Sempre arrumava um jeitinho De me mostrar o seu carinho Piscando um olho pra mim Ah, mas que saudade tão louca Da querência das três bocas No meu velho jiquiqual Ah, um dia eu volto pra lá Vou pescar no jiquiqual Como eu fazia em um guri Vou cavaldar sobre as águas E sonhos recrutando E ao tranquilo irei tropeando Toda a infância que eu vivi Ah, um dia eu volto pra lá Vou pescar no jiquiqual Como eu fazia em um guri Vou cavaldar sobre as águas E em sonhos recrutando E ao tranquilo irei tropeando Toda a infância que eu vivi Ah, mas que saudade tão louca Da querência das três bocas No meu velho jiquiqual Ah, mas que saudade tão louca Já vem mermando, pois a ponta Ainda desponta o teu olhar Pois esperança tenho pressa de chegar Daqui uma levo, levo e pico Ora, Jumico, eu chego lá Boiada certa, não precisa picanhar No que repete é toro passo O tempo é escasso e vai chover Esse destino é um osso duro de roer É logo ali, Santana Velha Em seguidita eu chego lá E agorizada na porteira A me esperar Pra agoriasitam a boneca Uma xerenga pro piá Pra minha prenda levo a alma Pra entregar Pra agoriasitam a boneca Uma xerenga pro piá Pra minha prenda levo a alma Pra entregar Pra agoriasitam a boneca 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 Já vem mermando o boi da ponta Ainda desponta o teu olhar Boa esperança tenho presta de chegar É logo ali Santana, velha e cidita Eu chego lá E a gorizada na porteira a me esperar Pra goriacita na boneca Uma xerenga pro piá Pra minha prenda levar alma pra entregar Pra goriacita na boneca Uma xerenga pro piá Pra minha prenda levar alma pra entregar Já vem mermando o boi da ponta É logo ali Santana, velha Já vem mermando o boi da ponta É logo ali Santana, velha É logo ali Santana, velha e cidita Música Música Essa campesina melodia As asas de aqui amor ou de condor Levarão Levarão o canto de minha gente Bem depois de mim quando me for Música E pelos confins das sesmarias Brotará no grito dos tachãs Mais que um canto chão será um alerta Para os cantadores do amanhã Mais que um canto chão será um alerta Para os cantadores do amanhã Música Ninguém a dedomar meu canto chupro Nem vão calar minha voz porque não beijam Fujo dos cabrestos e maneias Jamais me apertarão o calo os queijos Ninguém a dedomar meu canto chupro Nem vão calar minha voz porque não beijam Fujo dos cabrestos e maneias Jamais me apertarão o calo os queijos Música Música Alma das guitarras noite adentro Esse milongueado bordoneio Segue pelos rumos do infinito A gritar ao mundo meus anseios E por ser parceiro do meu verso Juntos cantarão numa só voz Toda imensidão do universo Força da raiz que vem de nós Toda imensidão do universo Força da raiz que vem de nós Ninguém a dedomar meu canto chupro Nem vão calar minha voz porque não beijam Fujo dos cabrestos e maneias Jamais me apertarão o calo os queijos Ninguém a dedomar meu canto chupro Nem vão calar minha voz porque não beijam Fujo dos cabrestos e maneias Jamais me apertarão o calo os queijos Ninguém a dedomar meu canto chupro Nem vão calar minha voz porque não beijam Fujo dos cabrestos e maneias Jamais me apertarão o calo os queijos Fujo dos cabrestos e maneias Jamais me apertarão o calo os queijos Essas guitarras de vento com quem faço parceria Prestágios de temporais Doadas de calmarias As milongas de bonança são parceiras de pajadas E pelos furos das tramas choram flautas afinadas O vento vai mordoneando as guitarras campesinas E os violinos respondem nas folhas das casuarinas Com as guitarras de vento vou cantando minhas penas Acordes de temporais, canções de brisas amenas Com as guitarras de vento vou cantando minhas penas Acordes de temporais, canções de brisas amenas Essas guitarras de vento vou cantando minhas penas Essas guitarras de vento de campesinas canções Almas de ventos campeiros como deixo pros galpões Minhas parceiras guitarras, tropeiras das emoções Minhas parceiras guitarras, tropeiras das emoções Minhas parceiras, 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 tropeiras das emoções O vento vai bordonhando as guitarras campesilas E os violinos respondem nas folhas das casuarinas Com as guitarras de vento vão cantando minhas pelas Acordes de temporais, canções de brisas amenas Com as guitarras de vento vão cantando minhas pelas Acordes de temporais, canções de brisas amenas Essas guitarras de vento vão cantando minhas pelas Almas de ventos campeiros, rumos de sucros galpões Minhas parceiras guitarras, tropeiras das emoções Minhas parceiras guitarras, tropeiras das emoções Minhas parceiras, tropeiras da mim A CIDADE NO BRASIL